Oi, my friends! Vim fazer pra vocês hoje, né? Uma comprinha que chegou da Shopee, vim abrir pra vocês, tá? Que eu prometi que quando chegasse uma comprinha, eu ia fazer pra vocês, né? Que eu ia estar abrindo a comprinha com vocês. Chegou, né? Esta comprinha, daí eu vim fazer pra vocês, tá? Aqui tem sempre resenha de comprinhas que eu fiz, produtos, né? Olha, eu comprei a calça, essa calça aqui, ó. Xadrez franelada, mas achei que a Eme é muito larga, ó. Muito bonita, bem quentinha, ó. Mas eles mandaram xadrez com cinza, eu queria xadrez com branco. Então, não gostei tanto, sabe? E achei a Eme muito grande. Achei que ela é muito grande, essa Eme deles. Eu pedi Eme pra ficar larguinho, mas eu achei muito grande, ó. Não gostei, my friends, não sei se ela vai trocar. É a Eme, ó, bonita, bem franelada, ó. Só que achei enorme, ó, que grande, ó. Lá tinha muita gente que dizia que a pera é muito pequena. Daí eu fui por eles, né, ó. Mas o pano é bem bom, bem franelado, ó. Bem quentinho, é boa de usar em casa, mas eu queria pra sair, né? Por isso que eu queria uma bem bonitinha, mas não gostei, não. Foi R$26,00, R$26,99, tá? Outra comprinha, vamos ver. Mas amei a calça, pena que ficou grande, né? Ai, não sei se ela vai trocar agora por uma P. Eu ia trocar, ia ver se ela conseguia trocar pra mim. Essa daqui eu comprei, é uma touca de cetim, que você coloca principalmente quando você foi, é, você fez... Quando você faz chapinha pra você acordar outro dia com o cabelo sem frizz, foi R$1,79, ó. Você dorme com a touquinha de cetim, ó. Pedi essa cor rosa, ó, bem bonita. Pra mim, quando eu fizer chapinha, né? Daí eu vou mostrar pra vocês se funciona ou não, se ela não deixa com frizz. Vamos a outra comprinha. Ai, que pena, né? Que a calça ficou grande. Foi R$27,00, eu acho, reais. Mas eu vou perguntar pra moça se pode trocar. Foram uma P e outra cor, não quero essa cor aí, não. Vamos ver o que ela vai falar, né? Comprei, my friends, veio bem embaladinho, ó, vocês podem ver. Um antigripal, ó, ele tem antigripal natural composto de mel super enriquecido com plantas e ervas medicinais, ó. Ele tem mel, copaíba, própora e sucupira, alho, quaco, agrião, poejo, óleo vermelho, gengibre, um monte de coisa, ó, gostei, my friends, amei demais esse daqui. Vamos ver se a vendedora já responde pra mim, se eu posso trocar calça, né? Aí eu vou falar pra vocês. Bem embaladinho, tá? Esse aqui foi R$5,50, tá? Olha, amei, é pra dar pro meu filho, porque ele sente muita, assim, sabe? Gripe, gripe no frio, né? Dá muita gripe nele, né? Foi a KN Comércio que eu comprei o de mel, tá? KN Comércio é o nome da loja. O da Toca foi a loja... Tá tampada aqui, my friends. Ah, não dá pra ver, não. Loja Uniformes. Loja Uniformes. O da xadrez eu comprei na... Cactus Story, tá? Ai, tomara que ela troca, né? Ou se eu ficar com essa larguinha assim mesmo? Acho que eu vou colocar pra vocês verem, mas acho que vai ficar largo, peraí. Olha, my friends, olha. Até que ela ficou tão larga, né? O que vocês acharam? Será que eu troco pela P? Ó. Bem quentinha, tem bolso. Eu acho que eu vou usar com esse tênis aqui, vai ficar legal, né? Ai, eu não sei se eu troco, porque o fundilho ficou lá embaixo, né? Acho que a P fica mais assim, né? E aí, deixa aí nos comentários, my friends. Deixa aí nos comentários se vocês trocariam ou não, tá? Deixa aí, my friends, no comentário se você trocaria ou não. Porque eu achei que ficou grande, e vocês? Mas é tão confortável. Acho que M até melhor, sabia? No conforto. Então é isso, essas foram as comprinhas. Mas, renovei a parceria, ó, com os sabonetes de remar. Pensa num sabonete bom, natural, que deixa sua pele maravilhosa. Olha, clareou até mancha do meu rosto, sabia? Olha aqui, ó. Que lindo pra dar pras mães. Olha, olha esse formato desse sabonete, olha. Olha, olha isso, gente, de remar. Tem, é, no Facebook, é, de remar, tem o contato do WhatsApp também, ó. Em forma de flor, ó, que lindo, ó. Em forma de coração, olha que belezura, ó. Pra vocês darem de presente, né? Pros seus entes queridos. Olha que ela escreveu, com todo carinho, né? Para minha amiga linda Edilene, Leny. Que meu nome é Leny, né? Olha, os sabonetes artesanais glicerinado, feito com óleo de coco, extra virgem, que além de hidratar profundamente a pele, proporcionando maciez por muito mais tempo, é antibacteriano, sabonete de glicerina, dois verdes de um único uso, de argila verde, ele tira as espinhas, tá? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado, o de flor de laranjeira também, o amarelo com sementes de maracujá, que esfolia sua pele, o verde de limão de alecrim, e o vermelho de rosas vermelhas, verde claro de erva doce, o preto é de café e açúcar, ele tira a celulite, ele ajuda no combate da celulite, maravilhoso! Esse aqui, ó, de rosas vermelhas, tem um cheiro, vale muito a pena, entra no Facebook, né? de remar, sabonetes de remar, o número, vocês querem anotar? É 15-9-8-8-28-14-23, DDD 15-9-8-8-28-14-23, olha isso, maravilhoso, né, my friends? Peçam pra vocês, deixa a pele maravilhosa, a pele bem, bem macia, é maravilhoso, tá? Essas foram as comprinhas, e a renovação da parceria, com os sabonetes de remar, já se inscreve aí, não esquece de deixar seu like, obrigada de coração, tchau, até outro vídeo, tchau, fala pra mim aí, o que vocês acharam da calça, tá? Tchau! Tchau!